nesta aula eu vou mostrar pra vocês que existe opções de regravar bios usando comandos no teclado do notebook olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao nosso canal meu nome é rodrigo lacerda e eu sou da disque recuperar esse procedimento você vai realizar ele quando o notebook está ligando porém não está gerando imagem na tela antes de você fazer esse procedimento que eu vou mostrar aqui eu aconselho você primeiro fazer um reset da bios esse reset eu expliquei em aulas anteriores eu vou deixar aqui no card agora para você assistir se você não assistiu as aulas anteriores onde eu mostrava e ensinava como fazer esse reset ok o que eu saiba são apenas dois fabricantes que dão essa opção de você fazer essa regravação de bios aí através de comandos de teclado del e hp tá nós vamos começar aqui assistindo a um vídeo oficial da del o vídeo ele é em inglês tá mas eu vou traduzindo aqui na medida que for sendo necessário tá bom a gente vai assistindo e eu vou pausando o vídeo vou falando para vocês é como proceder ok então vamos lá estamos aqui já com o vídeo né e aqui ó antes de começar tem que ter a certeza que a bateria do notebook esteja carregada com pelo menos dez por cento dez por cento de carga ele tem que ter ao menos ok então vamos lá então você vai começar desconectando ali a fonte do notebook bateria vai ficar no mesmo lugar dela mas você vai desconectar a fonte do notebook e aí você vai pressionar a tecla contra o ESC você vai pressionar você vai ficar segurando ela você não vai soltar não contra o ESC e aí sim você recoloca a a fonte então você vai ficar segurando e você vai lugar a fonte no notebook Ok e aí você vai tirar a mão do controle do ESC somente quando aparecer aí na tela tá bom quando aparecer na tela do notebook a imagem que você vai remover tá uma informação muito importante essa opção pessoal para esse tipo de de recuperação de bios ela só está disponível em notebooks da Dell que foram fabricados de dezembro de 2015 até hoje tá se for notebooks que foram fabricados antes dessa data ele não vai ter essa opção a gente vai tentar uma opção 2 que já já eu mostro aqui vai aparecer algo parecido com isso marca essa opção em seguida você confirma enquanto esse procedimento estiver acontecendo pessoal você não pode reiniciar o computador desligar nem nada você vai deixar ele ali por conta dele tá deixa o tempo que for necessário se for 5 minutos vai ser 5 minutos 10 minutos 20 minutos meia hora é o tempo que for necessário você vai deixar o notebook ali ele mesmo vai fazer todo o procedimento automaticamente depois que ele terminar ele vai aparecer uma mensagem que ele finalizou já que a gente vai passar para essa mensagem e depois ele vai reiniciar automaticamente já vai acessar o Windows automaticamente aí ó 100% de progresso agora deixa eu explicar essa parte bom então ali a gente finalizou aquela primeira parte certo só bastou fazer isso pronto fez a recuperação da bíblia opção 2 tá se você segurou contra o ESC fez o esse procedimento passou um tempinho a tela não brilhou não mostrou aquela tela que a gente acabou de ver de recuperação de bios significa que este notebook que você está aí tentando fazer esse procedimento ele não é ele não é compatível com esse procedimento tá então neste caso ele vai ficar piscando aí os LEDs vão ficar piscando alternando as suas cores tá então você vai saber que realmente ele não é compatível tá bom não sendo compatível eles vão passar agora os modelos do Dell aqui que dá para se fazer de uma segunda forma vamos ver são esses aí os modelos ok bom vamos lá aí que eles estão falando vocês vão lá no site do fabricante da Dell tá vocês vão pegar um pendrive um pendrive FAT32 vocês vão formatar ele deixar ele com FAT32 vão usar um outro computador vai lá no site do fabricante e vai baixar essa BIOS ok 32K and not NTFS ó não pode ser NTFS tá o pendrive tem que estar em FAT32 aí está falando o seguinte se tiver algum outro não seja daquele da lista lá é pode entrar com a Dell e ver se eles tem tá essa ferramenta de recuperação para poder usar no seu notebook ok ó lá lá no suporte da Dell digita lá o seu service tag o service tag pessoal nada mais é que uma etiqueta que está logo aí atrás do seu notebook geralmente embaixo do seu notebook próximo da bateria tá ele tá escrito service tag que é um código esse código você coloca ali tá que ele vai mostrar que ele vai na verdade vai que ele vai mostrar ele já vai abrir né todas as informações referentes àquele notebook tá e lá vai ter também o programa que a gente vai precisar de baixar select drivers and downloads click on the tab find myself and expand category check the box for BIOS vai lá na guia BIOS né vai lá na guia BIOS né agora vamos lá pessoal depois que você baixar esse arquivo tá você vai ter que mudar você vai ter que renomear esse esse arquivo e também você vai mudar a extensão deste arquivo tá preste bem atenção aqui right click on the file and select rename primeiro você vai lá você vai renomear ele rename the file BIOS underscore IMG é assim que tem que estar o nome dele tá coloca tudo maiúsculo BIOS UNDERLINE IMG ok faça dessa forma next we have to change the extension agora vai trocar a extensão tá go to the windows start icon and type in folder and then select folder options click on view and make aqui eles estão mostrando o seguinte você vai na opção de pasta tá então ali ele foi ali vamos voltar um pouquinho aqui ó ele veio aqui ó ele veio aqui clicou no botão iniciar escreveu pasta só que lá em inglês folder escreveu pasta e ele foi em opções de pasta ok opções de pasta foi lá em visualizar vai clicar na na aba visualizar e aí ó ele quer que você desmarque a opção aonde que fala para poder esconder né as extensões desconhecidas tá então ou seja é perdão esconder extensões para tipos de arquivos conhecidos ele quer que você desmarque essa opção ok então lembra aí ó vai tá aqui ó vai tá bem aqui nas pastas escondidas eu não sei nem se a palavra que vai ser usada em português se é escondida vamos aproveitar e vamos dar uma olhada ó eu vou vir aqui eu sei que vocês não tão vendo que tem um negócio na frente mas eu vou digitar pasta aqui e vocês já vão ver ó pasta opções ah já tava lá ó vamos ver se eu acho também né aqui é o windows 10 e os caras estavam usando o windows 7 na época mas é aqui ó opções explorador de arquivos eu acho que eu acho que é assim não mas é pasta alterar opções de pesquisa para arquivos de pasta deve ser esse eu acho que deve ser esse modo exibição é esse mesmo tá e aqui ó nós temos pastas e arquivos ocultos que é o nome e ele quer que desmarca aí ó onde que tava hein vamos ver sempre usar as carreiras de seleção usar assistente expandir mostrar todas as partes sempre mostrar os status de disponibilidade aí basicamente aqui pra mim não tem nada daquela linha hein deixa eu ver aqui ocultar ocultar arquivos protegidos por senha operacional ocultar extensões dos tipos de arquivos conhecidos esse aqui ó esse aqui ele quer que desmarca ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos ele quer que desmarca vou deixar até o meu desmarcado aqui ok? faça isso vamos continuar ele tá pedindo pra clicar com o botão direito no arquivo e aí você vai lá e coloca pra renomear quando você coloca pra renomear ele vai aparecer a extensão aqui ó que tava em exe tá? vamos mudar isso aqui pra HD essa opção aqui beleza olha só você vai então apagar a extensão exe e você vai escrever RCV R de Rodrigo C de carro V de varanda ok? clica em enter e depois sim clica em enter e depois sim o final name must be bios underscore img vai ficar desse jeito o seu arquivo ele diz que tem que ser assim não pode ter nada diferente acredito que não pode ser minúsculo pode ser nada disso ok? .rcv now the file is ready for use it is critical that the newly downloaded file be renamed correctly otherwise the recovery will not work e ele tá voltando a afirmar de novo que o arquivo que você baixou ele tem que estar renomeado daquela forma senão não vai funcionar ó você vai copiar aquele arquivo para o seu o seu pendrive recém formatado com FAT32 não é? que eles pediram e aí você vai colocar esse arquivo lá dentro e aí você vai colocar lá no notebook que não está funcionando aqui eu também vou mostrar como é que é feito no desktop tá? no PC também pra gente aqui não faz muita diferença mas vamos assistir também você pode usar o processo de recuperação de BIOS por seguir os mesmos passos como descrevo antes nesse vídeo ah e aí você vai você vai usar independente você vai usar o mesmo método que a gente estava falando lá na primeira etapa que é segurar então aí no caso você vai colocar o pendrive plugou o pendrive lá na porta USB você vai segurar então CTRL ESC e aí sim que você vai conectar a fonte no notebook segurando CTRL ESC tá? e aí você vai aguardar até que aquela tela de recuperação de BIOS venha ok? uma vez que vem você pode tirar os dedos aí de CTRL ESC acabou ok? então é assim que é feito a segunda opção da Dell ela é um pouco confusa se você não entendeu pode deixar aí nos comentários tá bom? ou se não assista de novo a essa parte aqui que eu acho que a gente deixou bem explicada tá? talvez a parte mais complicada aí seria você encontrar aqui a pasta a parte de você escrever pasta aqui e ele vai aparecer aqui ó alterar as opções de pesquisa para arquivos e pastas tá? foi aqui que eu vim tá? eu cliquei aqui talvez essa parte mais complicada então digitei pasta lá naquele no local de digitar ali depois eu fui em modo de exibição e aqui ó em arquivos e pasta eu desmarquei a opção de ocultar ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos ok? então foi isso que aconteceu então agora pessoal a gente fez a primeira parte tá? já fizemos aqui o primeiro fabricante na verdade a Dell e agora nós vamos fazer com o HP HP é bem mais simples para falar a verdade a Dell realmente ela foi um pouco aí complicada ok? vamos para o da Dell agora vamos lá Dell não HP perdão tá? this video shows how to restore deixa eu colocar então assim entendeu? the BIOS on your HP computer with a key press combination ó tá falando que esse vídeo vai te mostrar como você vai restaurar a BIOS tá? apenas usando aqui a combinação de teclas many HP computers have an emergency BIOS recovery feature that allows you to recover and install the last known working version of the BIOS from the hard drive ok? tá falando aqui o seguinte que a maioria dos HP's eles tem essa recuperação de BIOS instaladas já dentro do próprio HD tá? então ele vai instalar a última versão que estava funcional até antes de ter o problema primeiro power off the computer primeiramente você vai desligar o notebook então o notebook tem que estar totalmente desligado né? e aí você vai conectar a fonte tanto na tomada quanto no notebook ok? ele está falando para você conectar então a fonte né? tanto na parede quanto no notebook press and hold the Windows key e aí está ó ó nos HP's você vai pressionar a tecla Windows e a tecla B você vai pressionar e segurar lembra que no ideal era CTRL S segurando agora no HP é Windows B B de BIOS então Windows B de BIOS tá? você vai pressionar e segurar em seguida você vai ligar o notebook você faz isso antes de ligar o notebook enquanto ele estiver desligado você mantém mantém pressionado e aí com a outra mão você vai ligar o notebook isso o que ele está falando então é o seguinte enquanto você estiver então pressionando aqui segurando as teclas Windows e B pressione e segure de 1 a 3 segundos não sei se tem essa necessidade tá? é a tecla o botão de power o botão de ligar then release the power button continue holding the Windows and B keys until you hear beeping sounds ó aí está falando o seguinte você vai continuar segurando a tecla do Windows B e a tecla B né? até que você ouça ou o beep né? o barulho de beep ou até que a imagem apareça na tela dependendo do notebook a tela ela pode continuar desse mesmo jeito né? por 30 a 60 segundos ok? e aí se caso a tela não vier né? não aparecer aí aí você pode tentar novamente o processo o processo é simples pessoal coloca lá então a fonte conecta a fonte no notebook né? você vai pressionar a tecla Windows e B e vai ficar segurando e você vai ligar você vai pressionar o botão de ligar do notebook né? perdão, apertei aqui voltando você vai pressionar o botão de ligar do notebook e aí você vai aguardar até que a tela do da BIOS apareça aí pra você ok? quando aparecer você pode tirar aí os dedos da tecla Windows e B até que a imagem apareça beleza aí tá falando o seguinte se por acaso você tentou uma, duas ou mais vezes e não funcionou então provavelmente talvez o seu notebook ele não tem essa opção dessa forma tá? é ou talvez tenha algum outro problema com ele mas tem uma segunda opção aqui vamos lá ó, ele vai começar automaticamente é a mesma coisa do da Dell tá pessoal? vai fazer tudo automático então você pode clicar ali pra continuar ele vai terminar é, e depois se por um acaso aparecer alguma, alguma tela é, te dando alguma informação alguma coisa pressione ENTER até você entrar no Windows Pronto tá finalizado ok? então, essa aqui é a opção 1 existe uma opção 2 que nós vamos aprender agora com o Sorin basicamente deixa eu voltar aqui um pouco o Sorin deixa eu explicar essa parte pra trás aqui pro vídeo não ficar muito longo o Sorin foi até o site do fabricante assim como a Dell a gente fez com a Dell ele vai lá e vai baixar o arquivo tá? de é da BIOS tá? e ele vai colocar em um pendrive branco também porém lá ele não fala nada de que o o pendrive tem que ser fato de 32 não sei também se seguiria a mesma coisa aí tá? então ele vai só salvar em um pendrive e aí ele vai vir aqui ele vai colocar esse pendrive ele vai plugar esse pendrive aqui ó deixa eu ver a parte aqui pro pendrive vou colocar a muda aqui tá? ele vai ele vai plugar o pendrive ó ele plugou primeiro a fonte agora ele tá com o pendrive com nesse pendrive só tem nele só tem nele o o a BIOS tá? o arquivo da BIOS e aí agora ele vai fazer a combinação de teclas ali que a gente acabou de aprender inclusive ele até comenta que existe uma combinação que ele já pegou notebooks que a combinação é o Windows C peraí deixa eu ouvir aqui em diferentes HB você pode trabalhar com Windows e BKey ou você pode trabalhar com BKey ah tá ele fala que em alguns notebooks ele já pegou notebooks que funcionou com Windows B que é o que a gente acabou de aprender B de BIOS ou somente pressionar a tecla B tá? sem ter que pressionar a tecla Windows e é exatamente o que a gente aprendeu ó ele falou que você pressiona a tecla B pressiona a tecla de ligar e você fica aguardando até que a imagem apareça quando a imagem aparecer você tira ali você para de pressionar a tecla B no caso no caso ele está citando um exemplo com a tecla B mas nesse caso aqui vai ser o Windows B tá bom? em nosso caso em nosso caso nós temos Windows e BKey no Windows B ele vai fazer ele vai ficar segurando você ainda continua pressando a tecla B ó mantém a tecla B ó tá ligado ele está carregando lá o software da porta USB do seu pendrive espera espera ele já deu imagem ó tem backlight ele já tem imagem pode tirar ali os dedos e daí ele vai começar a fazer ok? bacana pessoal era isso que eu queria falar aqui nessa aula de hoje tá bom? fiz aqui uma tradução meio simultânea aqui para poder estar explicando mas eu espero assim que realmente ajude tá? provavelmente deve ter outros fabricantes aí também que fazem também né? que tem essa essa opção porém eu realmente nunca vi tá? eu sabia do HP tá? e eu sabia também do Dell tá? mas eu não sabia eu não conheço até hoje nenhum outro fabricante que faz isso então se você pegar algum notebook que esteja apresentando defeito de ligar sem gerar imagem na tela você já fez o reset da BIOS não funcionou tenta fazer se for HP ou Delta tenta fazer essa opção aqui ok? gostou da aula? se você gostou deixe seu like aí tá bom? não esqueça também de se inscrever no canal ativar o sininho pra que você não perca a próxima aula aí e se você tá achando essas aulas muuuuito básicas tá? você pode estar aí se tornando membro do canal pra você se tornar membro do canal basta você clicar no botão de seja membro tá bem ao lado ali do inscreva-se tá? e o que que você qual o benefício que você vai ter? é você vai ter acesso às aulas antecipadas já relacionadas às placas-mães tá bom? essas aulas também virão gratuitas aqui no canal porém ainda não tem uma data pra isso porque a gente tá seguindo aqui um cronograma né? então não tem como a gente tá passando na frente essas aulas então se você quer receber essas aulas antecipadas o valor é 19,99 por mês tá? menos de um real por dia você consegue já receber essas aulas antecipadas referente às placas-mães a reparos em placas-mães essas aulas também estão sendo gravadas e na medida que eu for gravando eu já vou colocando lá na área de membros ok? espero que vocês tenham gostado mais uma vez um grande abraço e até a próxima aula